Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, voltamos aqui no nosso zoológico Incrível! Cara, a gente fez, deixa eu andar mais rápido aqui, no último episódio, o lar dos gorilas, lembrei, o lar dos gorilas, fiz algumas modificações, coloquei mais uns plantinhos e tal, coloquei um cachinho de som ali pra tocar umas músicas e tal, coloquei mais esse meio aqui Coloquei mais uma fêmea aqui e já começaram a se multiplicar, pronto aqui um travado, não sei porquê. Já começaram a se multiplicar e ficou assim né, deu uma pequena modificada. Aqui dentro do habitat eu ainda não modifiquei muito, ainda faltam algumas coisas. Vamos ver se eu acho um filhote aqui, mas também é difícil. Ah tá aqui, achei um filhote. Já começaram a se multiplicar os gorilas né. Eu fiz esse laguinho aqui porque, tô ligado que nas séries passadas eles ficavam com sede mesmo tendo água. Então tinha que construir pequenos laguinhos como este, pra eles não morrerem de sede né. Sei lá, uma coisa estranha que acontecia. Aí, você deve estar se perguntando assim né. O que é isso? Pois bem, aqui é onde eu fiz a nova logo do... Do Zoltikon né. Eu não tinha uma logo original né. Eu criei uma né. Eu fiz esse pequeno cenário aqui, tirei um print mais ou menos aqui ó. E coloquei os dizeres Zoltikon 2. Ficou bem legal. Vai ficar aí. Enquanto não tiver usando essa área, vai ficar por aí. Então pronto. Vamos lá. A gente tem que construir mais um habitat. E eu decidi que ele vai ficar lá pro final de lá. Uma estrada daqui pra lá. Então, como eu já gravei o primeiro episódio e também já o assisti né. Eu gravo com antecedência né. Eu gravo muitos episódios de algum jogo. Depois eu vou soltando com o tempo né. Eu demoro bastante pra soltar. Então, como eu já assisti o primeiro episódio e a timelapse ficou até boa né. Então, eu vou fazer uma outra timelapse deste novo habitat né. Ele vai ficar aqui. Ele é um pouquinho apertado, mas eu vou puxar ele um pouco mais pra cá. Espero que o mouse esteja aparecendo. Um pouquinho aqui. Mais pra cá. Não tão grande óbvio né. Mas vai ficar legal. Então, eu vou começar a construção. E daí vocês podem ficar com a timelapse. Beleza? Então, valeu. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E eu fiz uma cachoeira Olha isso Ficou muito irado Essa cachoeira Eu gostei muito Fazer um riozinho sem ter uma fonte Ficaria meio estranho Lá e meador Opa e subscribe o monstro, tá chegando o monstro, vem monstro! E aqui é a cachoeira, cara adorei essa cachoeira e tem toda o esquema de ambientação né, tem muita árvore inclusive fora dos muros que é um muro duplo né, então vamos dar uma olhada lá dentro como é que ficou, aquela coisa que eu falei né, muita coisa ainda pode mudar, conforme eu for observando, conforme eles forem procriando né, olha aí o tigrão, eita, conforme eles forem procriando, eu sei que o tigre ele se procria muito rápido, então rapidinho esse aqui vai estar com 10, 10 tigres muito fácil, como o tigre também tem muita facilidade em subir em árvores né, não tem árvores perto dos muros, tem árvores depois do muro né, aqui ele não alcança não, mas aqui ele pode subir e pular se tivesse muito perto do muro né, e é um muro duplo, tem esse muro, tem um vão aqui, e aí é o muro do zoológico mesmo, um muro que a gente não consegue mexer, e tem toda a ambientação que eu construí, com água né, do lado de cá, eles não precisam ir lá pra frente onde ficam os visitantes, pra beber água né, mas a comida sim, a comida ela fica lá, que é pra justamente obrigar eles a ir pra lá, para os visitantes poderem olhar, eu ainda acho que essa grade aqui, ela tá facilitando muito a visualização, os animais precisam de, eu acho que essa árvore tá muito perto desse muro cara, realmente eu tô achando que essa árvore tá muito perto desse muro cara, eles vão acabar pulando, deixa eu botar mais pra cá, vamos ver agora, ah agora tá bem melhor, aqui talvez eu coloco alguma plantinha, alguma coisinha depois, e aqui eu fiz esse pequeno triângulo, aqui é um triângulozinho, que é pra justamente dificultar a visão, mas eu acho que ainda tá pouco, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais, os animais eles precisam de privacidade, e aqui a área deles, particular né, a área que eles ficam aqui, que é gigantesca, ela é minúscula, o que é enorme, mas é aquela coisa, aqui tem um macho e tem uma fêmea, então não sei ainda como vai ficar esse aqui no futuro, provavelmente eu vou ter que aumentar, e aqui tá a parte dupla que eu falei né, aqui dentro é grade e pedra, lá fora o muro de pedra, e aqui também é muro duplo, e a parte do descanso deles, eu só achei um tigre, cadê o outro? Gostaria de saber, aqui tá muro duplo né, como eu falei, eu só achei um tigre, cadê o outro? Eu contei errado, será? Aqui tem um, aqui tem um, ah tá aqui o outro, ah olha aí rapaz, que massa, em cima da pedra, também essa pedra aqui tem que ficar longe dos muros, senão eles pulam, podem pular né, eu tentei fazer o mais isolado possível, mas vamos ver, com a prática, cara tá lindo cara esse tigre, olha aí que coisa massa, e bem é isso gente, espero que vocês tenham gostado, desse habitat, que eu gostei bastante, gostei muito dessa cachoeira, muito bonita, principalmente daqui, olhando, tá muito massa essa cachoeira, atrás desse muro que já é o outro habitat, o habitat dos gorilas né, eles já ficam aqui atrás, pra ter essa divisão, um habitat pro outro, esse muro ele vai ficar aí mesmo, é pra ter essa, essa divisão, pois bem, e aí, vocês gostaram? Cara ó, já teve nascimento ali, caraca, peraí, já, já nasceu? Como assim cara? Que isso, já? Ah, oh meu deus, olha esse aqui cara, uma coisa que vocês não sabem sobre mim, olha aí, subiu na árvore, viu? Uma coisa que vocês não sabem sobre mim, eu amo gatos, não gosto de cachorros, eu gosto de gatos, cara, olha esse aqui, nossa, Deus, meu 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 deus, eu sou parado pro gato, não, deixa pra lá, deixa pra lá, E é isso gente, mais dois gatinhos né, dois tigrinhos, aqui no nosso habitat, e vamos ver, se vai precisar de mais espaço né, e é isso, e aí, vocês gostaram? Cara, tá da hora hein, olha isso, tô andando de ré aqui, pá, tá vendo moonwalk né, tá muito massa cara, toda essa ambientação tá muito irada, e aqui, aqui é deserto, horroroso, e agora temos dois habitats, aqui no nosso zoológico, e é isso, obrigado a todo mundo que veio assistir mais algum episódio de Exoticon 2, Se vocês gostarem, deixe um comentário, deixe um like, que ajuda bastante na divulgação, compartilhe com seus amigos, se vocês puderem, e é isso, vou indo nessa, valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança